Destruído após ler este livro. Na verdade, eu já tinha conhecimento do Walter Hugo Mãe, que é um escritor português. No entanto, não havia lido nada desse autor. Tive conhecimento porque fui participar um tempo atrás de um evento sobre gênero. E aí um dos participantes estava justamente analisando esta obra, que é a que a gente vai falar um pouco dela para vocês, que é O Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe. Um escritor português, ele é novo, tem em torno de seis a sete, oito, nove obras lançadas. E uma coisa é certa, se você ler um livro do Walter Hugo Mãe, você vai querer ler o resto da obra desse escritor. É uma escrita muito intensa, muito sensível, com português. Português, graças a Deus, a Cossack Knife, ela manteve algumas palavras que são portuguesas. No entanto, isso não atrapalha em nada o entendimento da obra. Uma obra escrita com uma sensibilidade única. Os capítulos, eles são curtos. Existem muitos personagens. E o interessante desta obra é que ela trabalha justamente com a questão daquelas pessoas que estão consideradas à margem da sociedade. Existem vários tipos no livro. Existe o pescador, que aos 40 anos ainda vive só, que sonha em ter um filho. Existe a mulher que não tem... Ela não segue a risca daquele padrão de beleza padronizado, não sabe se vai casar, não tem grandes anseios e ambições na vida. Existe a Anã, que sofre preconceito terrível por sua constituição física. Existe também a questão da mãe, que se culpa pelo filho ser homossexual, porque ela acha que ela é responsável pela homossexualidade do filho. Então, na verdade, o grande mérito da obra do Walter Ugumani é trabalhar a questão das relações humanas. O filho de mil homens é justamente o Camilo, que ele nasce, né? Tinha uma anã, a mãe dele era uma anã, que a princípio todo mundo da vizinhança achava que era um absurdo ela pensar em sexo, em querer se relacionar, porque eles acham que isso não pertence aos anãos, que eles não têm desejo. Essas coisas das pessoas que sempre costumam categorizar as pessoas. No entanto, ela engravida e aí causa um reboliço na questão do local onde eles vivem, porque justamente ela não sabe quem é o pai e ela entrega uma lista com o nome de 15 homens possíveis, pessoas que poderiam ser o pai daquela criança que ela está esperando. Isso causa um reboliço tão grande, porque a maioria, a gente sabe, é casado, frequentava à noite a casa da Anã, a cama enorme da Anã. Então, ela mesma também não sabe por quem seria o provável pai do Camilo, que seria gerado posteriormente. No entanto, a Anã falece com o nascimento das complicações da gravidez, do parto. Então, ela falece e acaba morrendo e o Camilo fica só. No entanto, existe um senhor já de idade na comunidade que resolve adotar a criança enjeitada, então, para aquela micro sociedade. Então, ele educa e a questão da leitura é muito reforçada no livro. Ele fala que o avô, ele trabalha muito essa questão da leitura, que é o que a pessoa leva, o conhecimento. Isso é muito interessante, um ponto positivo na obra. No entanto, ele também não deixa de incitar um pouco de preconceito para o Camilo em relação à questão da homossexualidade. E aí, entra também alguns personagens, que é a Matilde, a mãe que se culpa pela homossexualidade do filho, e o Antonino, que é o homossexual que também sofre muito preconceito. A questão da homofobia é muito expressa na obra. E isso é interessante. Então, o interessante da obra é também a questão desses arranjos familiares que vão se constituindo. O Antonino se casa com a Isaura, que é aquela mulher que não é considerada bela, não segue aquele padrão de beleza, justamente para dar uma resposta à sociedade. A questão da masculinidade, que ele tem que se casar. E a Isaura, por não se considerar uma mulher bonita, acaba se casando com o Antonino também por uma questão de um arranjo familiar imposto pela sociedade. E o interessante é que todos esses personagens acabam se reencontrando e gerando laços afetivos. E, nesse sentido, esta obra é muito atual e muito pertinente no sentido de ir contra essa questão de se impor que família são relações sanguíneas, biológicas. Aqui é expressa a questão dos afetos. Como eles são construídos. Como eles nascem aleatoriamente. Às vezes a pessoa nem está procurando isso e acaba se afetuando a uma pessoa e acabando agregando a ela como uma família. O livro também traz algumas coisas de realismo mágico, como uma galinha gigante. Não é uma avestruz, é uma galinha gigante. A questão também da morte da mulher que acaba cozinhando a galinha. Então, tem toda uma questão do realismo mágico também que também é pertinente à obra. Eu aconselho vocês a lerem. O Walter Ogumann é uma pessoa muito acessível. Ele tem um Facebook. Ele costuma dar respostas e feedback. Nada melhor do que um autor que lhe dá um feedback do seu comentário. E eu vou ler também as outras obras do Walter Ogumann. E essa aqui realmente é muito sensível. É um livro muito lindo, muito poético, muito lírico. Então, eu aconselho vocês a lerem. O Filho de Mil Homens, de Walter Ogumann. Até porque a tese do autor também é que nós, no ouvido dessas relações de afeto, acabamos sendo pais e mães de mil homens e filhos e filhas de mil homens. Até a próxima. Walter Ogumann, o Filho de Mil Homens.